Se mal entra no mundo E o ciro um cidelo Per uma vida, um passo Per um canto, um agelo E o ódio disfarça E as nossas esperanças Se a galeza lhe lascia L'ombra de uma presença E as nossas esperanças E as nossas esperanças E as nossas esperanças E as nossas esperanças E o ciro um cidelo Per uma ideia, um dia Super um ciro, um agelo E o ódio disfarça E o ódio disfarça Da canto silencio A gareza disfarça E o ódio disfarça E o ódio disfarça E o ódio disfarça Pra uma vida, uma linda Com certeza Murecigar o abenem Murecigar o abenem Murecigar o abenem Murecigar o abenem